Olá meus amores, eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins e o vídeo de hoje já começa assim ó mostrando a realidade do meu cabelo pra vocês porque eu vou te ensinar o passo a passo de uma receitinha bem power pra recuperar cabelo detonado e ó essa receitinha ela desmaia fio gente e olha só como é que tá o meu cabelo tá precisando de uma receitinha bem top mesmo então para fazer essa receitinha eu vou precisar de lavar o meu cabelo com shampoo então segura o estalinho aí pronto amores já tô aqui com meu cabelo lavadinho com shampoo eu abri as cutículas dele com shampoo e agora tá na hora de receber a nossa hidratação mas antes confere aí o passo a passo da receitinha de hoje pra nossa receita caseira você vai precisar de um recipiente você também vai precisar do gel de tapioca eu vou usar essa daqui mas você pode usar a que você encontrar aí a marca que você encontrar tá o importante é que seja a tapioca vou adicionar duas colheres e vou adicionar também meio copo de água vou ligar o fogo e vou ficar mexendo não pode parar de mexer lembrando que você tem que deixar o fogo baixo tá gente porque senão o mingau vai empelotar e não vai dar nada certo ó gente percebam que já virou aqui um mingauzinho ó e é assim mesmo que tem que ser tá vai virar um mingauzinho bem transparentezinho não vai ficar duro tá pode ficar tranquilo é só você colocar a mesma quantidade que eu mostrei pra vocês no vídeo que vai dar tudo certo agora eu vou desligar o fogo ó gente agora eu vou colocar o nosso mingauzinho em um recipiente então eu vou colocar aqui uma colher de gel de tapioca você também vai precisar do óleo de coco mas se você não tiver o óleo de coco aí na sua casa você pode usar qualquer óleo vegetal como azeite de oliva extra virgem óleo de rícino entre outros eu vou colocar aqui uma colherzinha não precisa de colocar muito tá você também vai precisar de um creme de tratamento da sua escolha vou colocar aqui duas colheres do creme que é o suficiente pro meu cabelo vou misturar bem e tá pronto pra aplicar no cabelo já tô aqui com a minha receitinha que eu acabei de ensinar vocês a fazerem gente agora vou aplicar essa delícia no meu cabelo vou soltar a jubã gente vocês sabem né meu cabelo fica igual uma nuvem quando tá sem produto nenhum então agora eu vou dividir a juba pronto meus amores já tô aqui com meu cabelinho dividido deixei aqui só um pouquinho que é por onde eu vou começar a aplicar a nossa receitinha então meus amores bora lá que eu vou começar a aplicar a receitinha no meu cabelo como vocês podem perceber eu aplico e vou enluvando bem e em seguida eu já vou desembaraçando porque vocês sabem que eu adoro desembaraçar o meu cabelo assim que eu faço algum tratamento alguma receitinha caseira porque o meu cabelo ele amarra muito embola demais gente então quando eu faço algum tratamento assim eu gosto de desembaraçar na hora que eu tô passando a receitinha sabe na hora da aplicação mesmo porque facilita muito e evita de quebrar o cabelo sabe então se você não tem esse costume começa a fazer amiga na sua casa quando você tiver passando a receitinha que você vai ver a diferença no desembaraço do seu cabelo e também vai ver que o seu cabelo vai ficar mais cuidado vai evitar pontas duplas vai evitar de quebrar gente desembarassar enquanto tá passando tratamento é vida e como eu prometi pra vocês eu vou sempre tá fazendo os vídeos narrados porque vocês gostam bastante eu já perguntei pra vocês em alguns vídeos e vocês falaram que adoram quando eu narro então a Thaísinha faz tudo que vocês pedem né e tô eu aqui narrando o vídeo pra vocês então dando sequência aí eu tô enluvando bastante a receitinha no meu cabelo bastante mesmo porque tapioca gente é vida a receitinha de tapioca tá se tornando uma das minhas receitinhas favoritas a favorita da vida é a receitinha de amido de milho mas eu acho que a receitinha de amido de milho tá perdendo lugar pra tapioca viu eu tô muito apaixonada na receitinha de tapioca tô usando muito mesmo em toda etapa de hidratação eu quero enfiar a tapioca no meio porque gente sério meu cabelo desmaia muito meu cabelo tem um resultado muito incrível quando eu uso tapioca nas receitinhas caseiras então assim gente sério eu tenho que me segurar pra não fazer hidratação de tapioca sempre tá gente até porque eu tenho que trazer conteúdo pra vocês né então eu tô sempre tentando mudar as receitinhas mas eu confesso que eu estou muito apaixonada na receitinha de tapioca eu já falei isso pra vocês né mas é porque eu tô amando muito mesmo e gente quanto mais você enluva mais a receitinha vai agindo seu cabelo sabe por quê? eu vou explicar pra vocês agora porque antes de aplicar a receitinha caseira a gente lava o cabelo com shampoo e quando você lava o seu cabelo com shampoo você tá abrindo as cutículas do seu fio e depois você enxágua né o shampoo do seu cabelo e já vai direto aplicar a receitinha e a receitinha ela vai entrar no meio das cutículas que foram abertas com shampoo isso vai fazer o seu cabelo ficar tratado de dentro para fora por isso que é tão importante você seguir o passo corretamente de lavar o cabelo com shampoo depois aplicar a hidratação ou nutrição seja lá o que for e depois que você deixar essa receitinha agindo no seu cabelo aí durante um determinado tempo você vai ter que vir com o condicionador para selar as cutículas tá então usar o condicionador é muito importante também você não pode deixar de selar as cutículas que foram abertas com shampoo tá porque quando você não sela as cutículas do seu cabelo o cabelo fica poroso não recebe bem os tratamentos não define tá gente fica com aspecto ressecado aspecto de cabelo mal cuidado mesmo então é muito importante você selar as cutículas do seu fio e se você sente que o seu cabelo tá com a cutícula muito aberta mesmo que você usa condicionador corretamente a dica é você selar as cutículas com vinagre de maçã tá se vocês quiserem um vídeo assim selando as cutículas usando vinagre de maçã usando receitinha caseira para selar as cutículas comenta aqui embaixo que eu gravo com o maior prazer para vocês tá bom gente vocês sabem que eu gravo tudo que vocês me pedem né então é só vocês comentarem aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem ver que eu gravo com o maior carinho tá e já comenta também sua opinião sobre esse vídeo se você tá gostando se você tá curtindo se você quer mais vídeos como esse de receitinha vídeos narrados me conta tudo aqui embaixo que a sua opinião é muito importante para mim sem vocês eu estaria só aqui fazendo vídeo para ninguém assistir né então eu faço vídeo para vocês e por vocês tá então a opinião de vocês é muito importante para mim então eu tô aí dando finalização no meu cabelo já terminei de aplicar a receitinha terminei gente olha o tanto que meu cabelo desmaiou sério eu fico chocada com essa hidratação e gente vocês precisam testar na casa de vocês ela realmente desmaia cabelo tô parecendo aqui que o boi lambeu meu cabelo vou colocar a toquinha peraí pronto meus amores já tô aqui com a minha toquinha de isopor e sim gente eu uso com as bolinhas viradas para fora mas eu já testei também com as bolinhas viradas para dentro e não achei que deu resultado tá então eu uso assim ó com o ladozinho térmico para dentro e as bolinhas para fora e agora eu vou deixar essa receitinha agindo meu cabelo por 20 minutinhos que já é o suficiente e volto para mostrar o resultado para vocês Música Música A CIDADE NO BRASIL Essa receitinha é maravilhosa, gente, como vocês podem perceber, deixa o cabelo incrível, sério. Eu super recomendo vocês fazerem aí na casa de vocês. E se você fizer, posta a foto do resultado lá no seu Instagram, no Stories e me marca. Eu sou a Roba TF Martins com dois S no final, vai estar passando aqui na tela pra você. E se você me marcar no seu Stories falando que você fez a receitinha e mostrando o resultado do seu cabelo, eu vou repostar no meu Stories também te marcando, tá bom? Então posta lá que eu quero muito ver. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo de receitinha caseira pra você. Então clica aqui e corre, confira qual é o melhor pro seu cabelo. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!